Olá, tudo bem? Eu sou o professor Wagner Amarildo e eu estou aqui hoje para falar de um tema muito interessante dentro da psicanálise contemporânea, que é a questão do set analítico e a emergência da racialidade como a questão estruturante do sujeito. Eu trabalho como professor e psicanalista aqui na SBPE, Sociedade Brasileira de Psicanálise e Evolução Existencial, e hoje eu estou aqui para compartilhar um pouco daquilo que eu venho estudando e que eu gostaria de colocar aqui para discutirmos de uma forma assim mais pormenorizada. Então, vamos lá. Antes de iniciarmos a nossa reflexão sobre o tema, gostaria de dizer que mesmo estando atento às diversas demandas psíquicas que envolvem a dinâmica do fazer psicanalítico na atualidade, a escolha desse tema, entre tantos outros que falaremos daqui para frente, foi aleatória. Portanto, não se deve a uma escolha preferencial pela questão, até mesmo porque não atua efetivamente em nenhum movimento de integração de minorias étnicas. Também não sou militante de nenhum movimento negro ou mesmo ativista de direitos humanos. Então, o que eu gostaria de deixar aqui bem claro para vocês, já para começarmos os nossos trabalhos, as nossas reflexões, é que eu não trago verdades, mas apenas inquietações para pensarmos juntos. A considerar a etiologia das novas psicopatologias que chegam à clínica, assim como os mais diversos aspectos socioculturais envolvidos na estrutura dos conteúdos internos e ocultos que formam o inconsciente do sujeito, penso que o papel e a formação do psicanalista no mundo contemporâneo deve estar sempre em circulação, pensando e repensando a sua formação, assim como o seu fazer psicanalítico permanentemente. Ao pensarmos a questão de uma clínica racializada, refletiremos sobre o tema, considerando a escuta e análise que acontece no espaço do setting. Mas para não ficarmos apenas no achismo, que seria algo muito pretencioso da minha parte, eu trago aqui as perspectivas de duas psicanalíticas brasileiras negras para discutirmos o tema. A primeira é Virginia Leone Bicudo, uma das principais psicanalistas que pesquisou e ajudou a consolidar esse espaço de estudo no Brasil. Então ela faz uma trajetória da psicanalista no Brasil e faz algumas interpretações muito interessantes envolvendo aí essa escuta racializada. Já para iniciarmos dentro dessa perspectiva, eu gostaria de lembrar, segundo essa autora, que as questões que aparecem no entorno da saúde mental no Brasil estão ancoradas na discussão da ideia de racialidade. Isso é algo que nós não podemos fugir. Os primeiros estudos sobre a saúde mental no Brasil estão muito ligados às questões da pobreza, da marginalidade e da negritude. No começo do século XX, segundo essa mesma autora, ou um pouco antes, no século XIX, a experiência racial sempre foi e era tratada como uma patologia. A racialidade era tratada sempre como uma doença mental. O que vai fazer Virginia Bicudo? Ela vai mostrar que, na verdade, longe de ser uma patologia, a questão da racialidade no Brasil é produzida nas relações culturais e isso vai impactar diretamente a saúde mental das pessoas negras afrodescendentes no Brasil. Uma outra autora que eu tomei como referência para repensarmos a questão da racialidade no set analítico foi a professora Isildinha Batista Nogueira, que é uma psicanalista brasileira que escreveu uma obra muito interessante. Ela ainda está viva entre nós, né? E tem uma obra muito interessante chamada A Cor do Inconsciente, Significações do Corpo Negro, onde ela traz uma contribuição muito importante, porque nessa obra ela tensiona e dialoga com a produção clássica lacaniana da noção de falta apresentada na sua obra Os Escritos. Apontando que, por aqui, no Brasil, que é um país que possui um racismo estrutural, esse conceito de falta comportaria em sua estrutura a branquitude, que, no caso, seria o quê? A falta que fazem as pessoas negras. Eu tenho aqui a imagem da Isildinha, que é uma pessoa muito requisitada, está sempre participando de congressos, simpósios, colóquios, seminários no Brasil inteiro, sempre tratando da mesma questão. Outro ponto a ser considerado, que essa autora vai colocar, que é, ao pensarmos numa clínica racializada no Brasil, nós temos que pensar uma clínica que consiga trabalhar o enquadre da narrativa proposta. Nessa perspectiva, sendo o inconsciente estruturado a partir de uma ideia, de uma linguagem específica, os elementos que essa linguagem apresenta na narrativa do analisante, no set, está marcada simbolicamente por todos os jogos raciais, por todas as dinâmicas sociais que a estrutura social no Brasil, que também é racial, está impregnada, marcada, condicionada, atravessada. Mas aí vem uma questão que a gente não pode deixar de considerar. Por que no Brasil a estrutura social é também racial? Isso não é difícil de compreender quando se considera toda a nossa história colonial, a história imperial chegando ao Brasil-República. Durante 380 anos aproximadamente, na história do Brasil colonial e imperial, a divisão social por raças foi a forma dominante de produção da vida cotidiana. Ignorar esse legado horrendo da nossa cultura no fazer clínico analítico é ignorar um dos traços mais marcantes da noção de falta do inconsciente, o que no Brasil se associa à noção de brancura, que é o lugar do desejo daqueles que não são brancos, ou daqueles que são brancos, mas por serem pobres, não ocupam as mesmas posições, não têm os mesmos privilégios, não têm as mesmas regalias. No Brasil, sempre organizamos a vida social pelos lugares dos sujeitos. E os sujeitos sempre foram pessoas brancas. A considerar todo o processo de colonização no Brasil, a ideia de escravidão nos vem à mente de três formas. O senhor de engenho, a senzala e os africanos. São esses lugares culturais e marcadores sociais que vão criando no inconsciente uma simbologia própria de poder e de marcação de lugar. Esse é um ponto importante a ser considerado no enquadre da narrativa. Entender que, a partir daquilo que o sujeito traz para análise, existe um conteúdo reprimido, oculto, que foi produzido no inconsciente coletivo a partir de um lugar de poder e subordinação atravessado pela dinâmica social. E é isso que nós estaremos abordando aqui com mais detalhes aqui na frente. O racismo no Brasil é um tabú histórico. Se fala pouco sobre isso, se discute pouco sobre isso e por estar no marco das relações subjetivas dos sujeitos, sempre cai naquilo que nós costumamos chamar de ranço. Algo desgastado, socialmente indesejado, enojado e que causa repulsa. E que, por ser algo advertido, analisado, trazido de forma adequada para a consciência, as tensões que envolvem esse tema quase nunca são vistas ou pensadas. Assim como toda relação homem-mulher é atravessada pela ideia do patriarcado, e é isso que a gente percebe dentro de todo o processo de colonização, esse lugar de poder que o homem branco ocupa é uma herança do lugar do senhor de gênio. As relações raciais também é atravessada pelos mesmos poderes e pelos mesmos marcadores das experiências raciais. no Brasil a experiência cultural em torno da negritude ela é simbólica, está armazenada no inconsciente e vai para a vida cotidiana através dos símbolos culturais que legitimamos como a peijoada, como o carnaval, como a capoeira, tudo isso são símbolos associados à experiência negra. No Brasil imperial a intencionalidade presente no processo de embranquecimento populacional que é algo que na nossa cultura é visto como até algo vergonhoso, relaciona-se às possibilidades relaciona-se às políticas públicas a gente poderia dizer assim de saúde mental que visam negar a mestiçagem como algo que gera loucura, como algo que gera atraso social que estaria relacionado a pessoas desadaptadas e que não se enquadrariam no novo modelo de Brasil que estava surgindo no final do século XIX e que culminaria no limiar da semana de arte moderna em 1922 no início da era Vargas. com a vinda do negro para a América o que a gente percebe aqui segundo essas autoras que esse negro ele perde o seu território e o seu corpo passa a ser o seu território inscrito, reescrito, ressignificado e também relaborado. A ideia de consciência de cor que a Virginia Bicudo traz é que quanto mais consciente de sua cor o sujeito estava, mais consciente de sua trajetória e de sua história, do seu lugar racial, mais angustiado, mais neurótico e mais atravessado por demandas psíquicas do inconsciente ele ficava. E ficava por quê? Porque não havia lugares sociais positivos para ressignificar esse sofrimento. O sujeito que crescia em um ambiente racialmente atravessado pelo processo de branqueamento interracial, quando vai para a vida social todos os significados e significantes simbologias e símbolos da vida social reforçam esse lugar indesejado, inadequado, o que acaba ou o que acabaria e ainda acaba por fazer com que esse sujeito negro quisesse o que? Negar a sua própria negritude, a sua própria racialidade. Nós vamos ver mais na frente que esse é um dos grandes desafios que o analista lida indiretamente com as vozes ocultas do inconsciente desse analisando, fazer com que ele entenda que a sua negritude faz parte da sua identidade, que a sua racialidade é parte da sua essência, que em momento algum ele deve negar isso aí. A Virgínia Bicudo também descreve uma experiência muito interessante que remonta à era da colônia e do império. Ela descreve que havia uma tendência dos homens negros conseguir, através do estudo, ampliar a condição socioeconômica. Mas esse avanço estava fortemente ligado a casar-se com uma mulher branca, numa tentativa de branquear-se, a tornar-se branco com uma mulher branca. Sendo assim, ele viveria no mesmo barco, teria os mesmos costumes, os mesmos valores, os mesmos atos. Quando a gente pensa nessa experiência, é muito importante a gente pensar a ideia de ser ou não ser um sujeito negro no Brasil. E ela coloca aqui isso refletiria a necessidade quase sempre de uma adequação. Porque ser negro na sociedade brasileira era e continua sendo algo indesejado, algo que o tempo todo é apontado como outro, que é questionado, que é invalidado. E essa é uma questão que todos os negros traziam e continuam trazendo para a escuta analítica. Isso não mudou. Para nossos psicanalistas, o ponto mais delicado dessa escuta analítica racial é o manejo dessa informação. Porque é impossível perceber como esse conteúdo latente da racialidade aparece na narrativa do analisante. Mas nem sempre é fácil levar a entender e aceitar e ressignificar uma experiência calcada no seu inconsciente pessoal ou mesmo coletivo e que rememora um fardo histórico tão cruel. Segundo Isildinha Batista, que é a segunda autora que eu tomei aqui como referência, o conceito de falta que está presente na teoria lacaniana e que impulsiona o sujeito negro no Brasil é a falta da brancura e essa falta é impossível de ser satisfeita ao menos que ela seja ressignificada e é o que os psicanalistas especialistas no assunto chamam de marmenca da rebeldia que é fazer com que esse analisando no processo de ressignificação da sua experiência se vista como preto da etnia se assuma de fato como negro o que não é nada fácil se considerarmos que no Brasil o sujeito negro sempre teve que lidar com todas as faltas estruturantes estruturais de todos os sujeitos negros sustentados pelo racismo marcada pela ausência da brancura o sujeito negro vem aprendendo desde sempre na sua convivência com a experiência branca e também pelos seus ancestrais que ele nunca vai ser bom o suficiente ele nunca vai ser competente o suficiente ele nunca vai ser amado o suficiente e isso não é só uma fantasia que se manifesta na falta da linguagem que esse sujeito percebe mas isso é algo real porque isso é socialmente e culturalmente o que marca a cultura negra o corpo negro o sujeito negro a produção negra é sempre tida como algo menor ou como de uma ordem desvirtuante ou até mesmo como uma ordem desinteressante incompetente insignificante essa falta que articula a formação a forma de produção do corpo da experiência da vida do sujeito negro é a falta que ele percebe ao longo da vida mas que está em grande parte assentada na hipervalorização da experiência branca para para as pessoas brancas talvez seja difícil imaginar que existam um mundo branco e um mundo negro para os brancos isso pode até parecer recentemente de pessoas negras mas na prática cotidiana assim como existe o mundo dos homens e o mundo das mulheres e o mundo dos homens são de Marte e é para lá que eu vou como mostram as séries os livros os filmes e isso é uma narrativa que vende as pessoas identificam com elas no caso das pessoas negras a gente tem um mundo de violência de violação de subalternidade por um lado e por outro lado que é o mundo do homem branco o que é que se tem um mundo pleno cheio de gozo cheio de afeto de promessas e possibilidades que é um mundo vivido pelas pessoas brancas que podem acessar mas aqui dentro de vocês que agora me assistem estudantes ex-alunos colegas de trabalho e demais internautas que agora estão atentos a esse tema seguramente no seu silêncio interior alguém pode estar dizendo mas existem pessoas brancas que são pobres sim é óbvio existem mas como diria Caetano Veloso e Gilberto Gil na música são brancas que de tão pobres são quase pretas e pretos são como coisas mas uma outra questão muito interessante que a gente poderia pensar sobre ela aqui será mesmo que o inconsciente tem cor e se tiver cor ele se relaciona com o que? no Brasil nós poderíamos dizer que ele se relaciona com a ideia da falta aquela mesma ideia que aparece na teoria clássica lacaniana mas aqui a gente poderia dizer que a falta da brancura o desafio de quem se propõe a pensar uma psicanálise afro-sistêmica é promover um diálogo entre a teoria clássica freudiana lacaniana com as questões raciais é entender aquilo que hoje os estudiosos nesse campo de pesquisa chamam de letramento racial lá na conclusão tá eu vou então deixar mais claro isso pra vocês mas o que a gente percebe quando a gente começa a aprofundar um pouco mais na compreensão do que seria esse letramento racial tentando pensá-lo a partir de todos os conflitos de todos os atravessamentos raciais que nós temos no país a primeira coisa é que a ideia de branquitude ela se confronta com a ideia da a ideia de negritude aliás ela se confronta com a ideia da brancura ou da branquitude isso é um conflito claro clássico no Brasil o lugar da brancura é o lugar desejado da falta a ser ocupado para a realização plena do ser humano a brancura também é desejada pelas pessoas brancas mas para as pessoas negras em muitos aspectos ela se torna impossível e é nessa perspectiva da falta de algo inalcançável é que teremos que repensar a prática do set analítico a psicanálise lacaniana como nós já estudamos ela está impregnada em pensar ela está empenhada em pensar o inconsciente como um lugar de atuação interlocução teórica o inconsciente é o lugar da atuação do psicanalista é aquilo que interessa na escuta como esse inconsciente opera quais os símbolos que ele mobiliza qual a linguagem ele estrutura como ele se produz na vida como ele se coloca na realidade na perspectiva lacaniana o conceito de falta que já mencionamos anteriormente ele se faz muito interessante para compreendermos o tema que estamos discutindo aqui a falta seria aquilo que estrutura o indivíduo e o que mobiliza na construção das suas experiências e em busca de suprir essa falta que o sujeito vai produzindo experiências ao longo da vida vai desejando vai criando vai sublimando e vai colocando-se em deslocamento é importante pensarmos que tanto Freud quanto Lacan está pensando o espaço social clínico em um outro contexto histórico e social que é o contexto do espaço das relações de poder sendo assim é importante pensarmos quais seriam os marcadores as relações de poder o espaço social histórico onde Freud e Lacan pensavam inconsciente e a resposta é clara são as relações de gênero o exemplo é a elaboração do complexo de ético processo que envolve toda a subjetividade do sujeito eles estão pensando em um contexto histórico de muitas transformações culturais que vão culminar ao longo do processo de emancipação da mulher na Europa mas quando a gente pensa as relações sociais históricas e políticas que o Brasil vivencia temos aqui outros sujeitos outras configurações outras relações para a produção desse sujeito que vão influenciar no deslocamento desse mesmo sujeito a ideia da falta ainda faz total sentido do ponto de vista da prática da clínica psicanalítica ela se manifesta na estrutura da linguagem do inconsciente dos indivíduos mas no cada experiência do Brasil olhando numa perspectiva afrosistêmica o lugar da falta se constrói principalmente pela tensão histórico-política e econômica que são as relações raciais são essas rupturas esses acordos essas formas de funcionamento em torno das relações raciais que vai impactar diretamente como os sujeitos se percebem se produzem no mundo não só das pessoas negras mas também das pessoas brancas temos que repensar a ideia da falta por um lado como aquilo que articula a experiência do sujeito e isso já está dado e todo mundo já sabe mas por outro lado há uma rede de relações sociais culturais e econômicas que vai dar essa falta outras características no Brasil vivemos em uma sociedade organizada política e economicamente para e a partir da colonização e o que que a gente percebe que essa colonização ela é territorial porque ela implica a destituição dos povos originários locais para que outros povos possam ocupar o seu lugar a colonização ela é religiosa porque implica um sistema de ideias valores e crenças a partir de uma referência daquele que domina o território mas a colonização também ela é cultural porque junto com o sistema de valores ideias e crenças vem uma série de formas de produção de vidas atrelados a esses valores costumes e crenças por exemplo a gente poderia citar aqui a monogamia princípio cultural importante no mundo europeu atrelada à experiência religiosa católica que por sua vez está vinculada da mitologia judaico da narrativa bíblica de Adão e Eva e outras mitologias similares que é um modo de produção muito importante pois garante não só o controle da sexualidade das mulheres mas sobretudo a reprodução e isso ligado diretamente a ideia de propriedade privada assim quem tem a mulher como uma propriedade sabe que os filhos são deles e que ele pode destinar toda a sua herança para os seus descendentes um outro fator importante na colonização é a ideia de representatividade que está ligada a experiência estética e estética como nós já sabemos aqui é pensada como uma produção corporal ou seja como a forma como o corpo se produz no mundo da estética ou nas relações da estética são valorizados modelos muito específicos das relações de corpo o corpo físico como aquele que apresenta uma produção de inteligência a estética está associada à forma como a própria razão se constrói a estética seria a materialidade e a racionalidade atuando juntas na construção de um ideal a ser atingido esses princípios são cumulativos estão vinculados ao outro segue se acompanhando e se afirma mutalmente se afirma na medida em que existem o Brasil tem um regime social de mais de 380 anos de sua existência histórica marcada pela escravidão essa experiência de escravidão marcada pela divisão entre sujeitos brancos negros e índios cria tensões cria disputa de poder marcada por acordos e rupturas como é o próprio processo de colonização junto a isso há um longo processo de construção de uma narrativa social que está impregnada no imaginar das pessoas no inconsciente coletivo a partir da centralidade do pensamento branco europeu principalmente da França e da Alemanha povos esses que no passado acabaram contribuindo para criar e constituir a ideia de branquitude quando se pensa em como o inconsciente é produzido ao longo das experiências do sujeito tem três lugares a ser considerado na construção da brancura como lugar de desejo o primeiro lugar se refere a construção ocidental da ideia de Deus todos os povos da humanidade tem uma compreensão sobre a divindade ou as divindades mas a sociedade ocidental usou a figura do Deus judaico cristão católico como hegemonia de pensamento um ponto de deslocamento mesmo no início da modernidade alcançar a morada de Deus ainda é visto como alcançar o lugar do desejo mas ele a morada de Deus deixa de ser esse lugar metafísico que se alcançava através da fé da devoção da doação como se pensava na idade média e do lugar metafísico ele passa a ser visto como lugar da razão a ser alcançada e nós vamos ver que isso tem implicação o grande desejo da modernidade passa a ser alcançar a razão se a gente pudesse dizer o que constituiria a falta estrutural estruturante da sociedade moderna essa falta seria a falta da razão mas não é qualquer um que alcança essa razão ela tem um formato específico uma materialização que é ao mesmo tempo que branca e masculina nessa hegemonia a concepção de Deus como ser onipotente onipresente onisciente foi transformado foi revista a partir do lugar da razão como exemplo nós podemos citar a própria produção do conhecimento dentro da universidade a ideia de um positivismo lógico de uma metodologia de pesquisa assentada na objetividade na neutralidade na imparcialidade o que daria uma constatação de pureza e de um modelo onipresente que coloca como válida para todos os lugares sendo universal e tendo a marca da clara evidência da razão do homem branco ela é vista como universal e quase sempre irrefutável o segundo lugar que faz da brancura o espaço do desejo ele se forma nos lugares sociais que são projetados e planejados a partir dessa fonte de poder que é a razão representada fisicamente dentro do corpo ou na figura social do homem branco que é a razão representada fisicamente dentro do corpo ou na figura social do homem branco apesar de existir várias abordagens sobre a questão é sempre importante pensar a representação do corpo que é uma construção social e esse segundo lugar são na verdade os lugares sociais de marcação o processo de construção do ocidente é marcado pelo lugar da razão e da sensibilidade é só a gente lembrar por exemplo lá na renascença como que a razão é materializada naquela obra de arte do Leonardo da Vinci o homem virtuviano onde apresenta várias marcações expressas na ideia de perfeição do corpo do homem e essa é uma discussão que começa antes da modernidade mais propriamente na renascença mas que se materializa na narrativa desse lugar de poder do homem branco algo que é dado quase sempre como divino mas não é possível produzir a realidade sem que se pense o aspecto sensível que está localizado na figura das mulheres do feminino segundo Adorno e Horkheim que são dois filósofos da escola de Frankfurt uma escola alemã do século XX escrevendo na sua obra a dialética do esclarecimento eles dizem assim o fato o fato da mulher produzir vida através do corpo a coloca mais perto da natureza no sentido de ser algo que não se pode totalmente dominar e conhecer os processos se bem que de lá pra cá a medicina evoluiu muito e nós já conhecemos muito sobre esse processo né mas o que que a gente pode pensar a partir dessa colocação desses autores que é projetar nas mulheres aquilo que diz respeito ao mundo sensível uma produção cultural de uma outra ordem nesse sentido poderíamos dizer que o corpo da mulher não é autônomo mas é sempre subjugado a servir da razão que é masculina é como acontece na maioria das pesquisas científicas o sensível empírico deve estar sempre a servir da teoria que é racional e também nesse aspecto que podemos mais uma vez fazer uma crítica à psicanálise clássica do Freud e do Lacan já que ela foi produzida tecnicamente a partir do contexto europeu teoricamente a partir do contexto europeu e foi aplicada e validada aqui nos trópicos no caso no Brasil e no restante da América em realidades bem diferentes e o último aspecto a ser considerado aqui seria a possibilidade do controle de outras formas de operação da razão nesse lugar de controle estão colocadas todas as experiências que não são iguais ou próximas à experiência branca o que não comporta nesses marcadores os modelos do pensamento da negritude nesse terceiro lugar entre as experiências coloniais só faz sentido a ideia de branquitude se houver ideias opostas mas quais são as ideias opostas de branquitude primeiro primeiro a experiência nativa ameríndia e depois a experiência negra do continente africano duas formas diferentes de produzir vida diferente da experiência branca europeia que são colocadas em confronto sendo que as primeiras são colocadas em outro lugar que é o lugar da colonização a grande questão é que durante muito tempo a forma como as teorias pensaram os corpos as subjetividades as individualidades em termos antropológicos as formas de produzir pessoas e entender como essas formas de produção de vida foram colocadas no lugar do controle do processo de civilização pois o negro e indígena sempre foram tidos como não civilizados justamente por não operar a razão e a civilidade como se operava na Europa mas aqui temos algo importante já quase concluindo a nossa discussão à medida que esses grupos principalmente essas minorias étnicas os negros vão tendo alguma possibilidade histórica de fazer a reconfiguração de suas narrativas torna-se possível produzir novas narrativas sobre si auto-reflexões teóricas sobre si considerando aqui todas as possibilidades de renascimento psíquico que o setting analítico pode despertar é possível estimular o movimento de crítica de autocrítica a todos os sujeitos negros fazendo-os repensar o desejo da falta que está impregnada no inconsciente desses grupos e que é a crença inalienável de realização e de felicidade que segundo os mesmos repousaria unicamente no local da brancura concluindo essa nossa discussão como eu disse eu não estava trazendo verdades mas apenas inquietações para pensarmos o que eu poderia dizer aqui para vocês que se relaciona diretamente ao tema proposto enquanto psicanalistas o que nos possibilita fornecer um apoio ao analisando para elaborar a questão da negritude que está latente na narrativa é a compreensão da própria dinâmica racial dentro das relações sociais brasileiras e eu entendo que isso é o que falta a formação dos psicanalistas no Brasil e a partir disso o que nos falta também é uma atuação clínica que não silencie essas experiências colocando-as somente no campo do individual como a psicanálise fez até aqui acreditando que só isso é o que interessa numa análise psicanalítica mas fazendo uma escuta clínica racializada pela experiência de indivíduos negros o tempo todo esses marcadores sociais são os lugares para onde a experiência se desloca e se consolida e é na maioria das vezes esse primeiro processo de individuação é que coloca a individualidade como um ponto importante na análise desses grupos dessas pessoas o que a gente observa que na maioria das vezes isso nem acontece por que que não acontece porque a gente tende a acreditar tá que todos os negros ou afrodescendentes que chegam para a clínica eles podem ser homogenizados eles podem ser classificados como iguais os problemas que eles enfrentam isso não influenciaria na análise em si resumindo a gente poderia dizer que uma clínica racializada tem de oferecer necessariamente uma escuta diferenciada para essas questões socioculturais que afetam a formação do inconsciente e ao mesmo tempo se manifesta como um sofrimento indelével na alma dessas pessoas eu concluo aqui essa reflexão e agradeço a todos vocês que estão nos assistindo muito obrigado e fiquem com Deus